Torcedor Botafoguense, muito bom dia, sábado campeão aqui nos bastidores da arquibancada com imenso prazer que eu estou aqui com você, seguidor dos bastidores da arquibancada trazendo as notícias do Botafogo. Você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e receba em tempo real o conteúdo raiz do Botafogo de futebol e regatas no YouTube. Gente, é o seguinte, Naming Heights no estádio Olímpico Newton Santos, essa é a notícia, foi dada ontem com exclusividade pelo Rafa nos bastidores da arquibancada no Twitter, arroba bastidores BFR, você ainda que não segue nosso Twitter, acompanhe lá a informação que o Rafael trouxe e eu estou repassando pra vocês, mas com detalhes. Vamos lá. Botafogo pretende negociar Naming Heights no estádio Newton Santos. Uma multinacional líder no mercado do segmento de refrigerante poderia ser a futura parceira do fogão nessa ativação no estádio. Essa foi a notícia ontem que bombou no nosso Twitter e o Rafa me passou maiores detalhes e eu vou estar repassando pra vocês. É o seguinte, o Naming Heights, a importância dele pra que você venha ter o entendimento. Nós temos o estádio Olímpico Newton Santos e precisamos explorar o estádio de uma forma que ele venha trazer, vamos falar português claro, larjando o Botafogo. O Naming Heights, o que que seria? É um direito aplicado à concessão da propriedade nominal de um determinado local a uma marca. Ou seja, o nome que um local, seja ele um estádio de futebol ou um estabelecimento para eventos recebe. No Brasil, nós temos alguns exemplos, né? Você tem o Allianz Parque no Palmeiras, a Itaipava Arena Fontenova na Bahia e a Itaipava Arena Pernambuco, por exemplo. Então o que acontece, gente? Nós vamos trazer de primeira aqui uma das empresas que tem a intenção de ser a empresa que poderá ter o Naming Heights no estádio Olímpico Newton Santos. A empresa é a Coca-Cola, isso mesmo. O que que acontece, gente? Quando você pensa em uma bebida de lata vermelha, só é possível pensar na Coca-Cola, não é verdade? Mas é bom lembrar que sem a força do marketing, o trabalho de consistência da marca seria apenas uma lata vermelha. Então o que acontece? Uma identidade marcante tem o poder de transformar uma lata vermelha em uma marca, que você vai identificar de longe no mercado ou pensar no produto em um dia de calor, por exemplo. Então o que acontece? A Coca-Cola até hoje trabalha forte o marketing no mundo, é uma das marcas mais conhecidas no mundo e ela tem a intenção sim, como outras empresas, o Botafogo está negociando o Naming Heights, né? Essa empresa estaria realmente dando nome ao estádio. Isso é muito importante para o Botafogo, principalmente financeiramente falando. Então essa é a notícia aqui nos bastidores da arquibancada. A Coca-Cola tem intenção, aqui não tem nada de Denilson, de Pepsi, né? É o seguinte, ela tem intenção sim. O Rafa Purô trouxe com exclusividade para a gente e a gente está trazendo que a Coca-Cola é uma das empresas postulantes a ter o Naming Heights no estádio Olímpico, Nilton Santos. E aí, torcedor do Botafogo, você acha uma boa? Eu, sinceramente, associar a marca do Botafogo, um gigante, com outro gigante que é a Coca-Cola, seria fantástico, né? Em todos os sentidos. Você aprova, você desaprova? Deixe a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para nós. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil e no mundo. E a qualquer momento podemos voltar com novidades do Botafogo, de futebol e regatas, no seu canal, no YouTube!